AMERILS PODCAST Consórcio e suas mentiras no AMERILS PODCAST Com alegria receberemos o analista Cristiano Lindbergh Ele é o fundador da Consorcize e realiza análises de consórcios e consultoria de crédito Cristiano Lindbergh estará no AMERILS PODCAST Nesta quinta-feira, com início às 19h Consórcio e suas mentiras no AMERILS PODCAST Conheça a história do analista Cristiano Lindbergh E como ele faz as análises de consórcios e finanças Consórcio e suas mentiras É nesta quinta-feira, às 19h Inscreva-se e participe pelo canal AMERILS PODCAST no YouTube Assista também pelo site e na página do Facebook do Portal Autone Música Transcrição e Legendas Pedro Negri